Galera, tá na hora de colocar mais uma vez a prova aqui o FX Guerreiro e a partir de agora, pessoal, essa case mode aqui vai ter o codinome de FX Guerreiro, tá? A ideia era ser Full AMD, né, pessoal? O nome dela ser Full AMD, com todos os hardwares AMD, tanto o palaca de vídeo quanto o processador, que é um FX800, mas por mudança no projeto aqui a gente colocou uma 1050 Ti, então já não vai ser mais Full AMD, né? Então a partir de agora essa case mode aqui chama FX Guerreiro, tá? Então aqui a gente tá com o FX Guerreiro e a gente vai colocar ele à prova no Apex Legend. Vamos lá pro PC pra gente ver a configuração do meu PC, pra ver o que a gente tem aqui e como vai se comportar no Apex Legend. Bora lá! Galera, voltei aqui então com as configurações do meu PC, eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho aqui nesse computador pra gente ver o desempenho dele no Apex Legend, tá? Lembrando que eu tenho o FX800, mas não está em overclock. Caso vocês queiram aí que eu faça overclock, a gente pode fazer outro vídeo, né? A gente vai ter um vídeo sem overclock e a gente faz um vídeo com overclock. Deixa aí nos comentários, se vocês quiserem eu posso fazer sim. Por enquanto ele tá em estoque, tá pessoal? Não tem nenhum tipo de overclock. Então a gente tem um processador aqui que é um FX8300, tá bom? É um processador antigo, mas tá aí sendo guerreiro, né? O FX Guerreiro. Então a gente vai ver como ele vai se comportar aqui no Apex Legend. Bom pessoal, então é um FX8300. A placa-mãe pessoal é uma Asus M5A78L, tracinho M barra USB 3. É uma placa mais antiga, sim, claro, né? Pra ser pro FX tem que ser uma placa antiga, mas tem um bom desempenho, tá? Dá até pra brincar um pouquinho com overclock com ela. Não vai tirar o máximo desempenho do FX, mas dá pra brincar um pouquinho com overclock com ela, tá? Em questão de memória pessoal, a gente tá em Dual Channel. Então, dois módulos de 4GB, totalizando aí a 8GB. Cada módulo que eu tenho é 1866MHz, tá? Interessante que tá em Dual Channel, isso faz uma diferença muito grande pro FX, tá? E a placa de vídeo, sim, pessoal, que é uma 1050Ti. A gente... a ideia, né? Era colocar minha RX 580 aqui, mas infelizmente outras coisas aconteceram. Consegui comprar essa placa baratinha e a gente tá aqui com uma 1050Ti. O resto do hardware, pessoal, tá aparecendo aí pra vocês. É uma fonte da MyMax de 500W, tá? Não sei se vocês estão percebendo, mas o barulho dela é insuportável. Assim que eu puder, pessoal, eu vou substituir essa fonte, tá? Porque ela é muito barulhenta. E ela não é tão boa, não, tá? Ela tá segurando o rolê aqui, mas não é tão interessante, tá? O sistema de refrigeramento, pessoal, a gente tá utilizando um Deepcool, né? De 240mm. Esse Watercooler é bem interessante, tá? E a gente tá utilizando o HDD, tá? De 500GB. Eu tenho um SSD aqui de 120GB, mas eu não formatei ainda, não instalei nenhum tipo de jogo nele. Poderia ter colocado sistema operacional nesse SSD, né? Mas tá o sistema operacional e o jogo no HD. Bom, pessoal, então essa é a configuração do meu PC. O gabinete é da Blue Case que a gente customizou. Agora, bora lá no Apex Legend pra ver como esse PC se comporta. Bora lá! Galera, estamos aqui, então, no Apex Legend. A gente já vai mostrar as configurações de vídeo pra vocês, tá? Tá batendo aqui mais ou menos 30 FPS, mas calma, tá? Geralmente, na nave, assim, é o que usa bastante processador e placa de vídeo. Vocês estão vendo que a placa de vídeo tá em 98% e o processador fica ali na caixa da casa de 75 a 85, né? Então, quando você cai da nave, realmente é muito, muito exigente aí, tanto o processador quanto a placa de vídeo, tá? A gente já caiu aqui na peça do Mireide, cara, e aqui é tretoso. Galera, vamos fazer o seguinte, vamos tentar sobreviver aqui. Enquanto isso, vocês vão dando uma olhadinha no FPS aí, tá? Porque aqui é... vacilou, morreu. Não veio ninguém aqui? Eu ia usar Mozambique, mas não quero. Galera, vai reparando aí no FPS, galera, por favor. E assim que a gente conseguir destretar aqui, a gente vê, tá? Eu não vou mentir pra vocês, eu já dei uma jogadinha antes pra ver como que tava. Tá jogável, e bem jogável, tá? Logicamente, vocês estão vendo uma taxa aí de 60 quadros por segundo, alguns estão torcendo o nariz e tal. Lembrando que é uma 1050 Ti, pessoal. Olha lá, 97% de uso. Então, o limitador aqui do desempenho, logicamente, tá sendo a placa de vídeo. E olha que a gente vira no máximo que deu aí. Ah, eu tirei a... Ah, não, peguei. Peguei a chave aqui, ó. Galera, eu tô com a chave, se vocês querem ir lá no... Esqueci, no abrigo? Vamo lá no abrigo. Bom, vamo aproveitar. Vamo aproveitar e vamo dar uma falada, enquanto eu vou ter que correr aqui, vamo falar como que tá aqui o desempenho do hardware. Bom, a GPU tá mais ou menos aí em 60... 70 graus, tá? Vou arredondar pra cima, então, 70 graus de temperatura, trabalhando aí 98% e trabalhando na frequência aí de 1696. E tá utilizando aí dos seus 4 GB, 2 GB. Na frequência da memória, a 3.504, tá bom? Agora a CPU, né, que é o FX Guerreiro aí, tá em 70, 80% de uso. Fica oscilando nessa margem. Então vocês veem que ele também tá sofrendo aqui, tanto a placa de vídeo quanto o processador. Tá dando uma sofridinha aí pra tá rodando, mas tá entregando aí 65 quadros. Isso, dá uma caidinha pra 50, tá abaixa de 60, dá pra 50 alguma coisinha, dá uma subidinha, dá uma descida, mas dá mais ou menos aí uns 65 quadros por segundo. Mas tá uma delícia aqui, pessoal. Eu não tô sentindo stunts, eu não tô sentindo nada, tá? Então tá boa, tá boa a qualidade aqui, não tá ruim, não. A temperatura que a gente tava utilizando no watercooler, né, da de pico de 240 milímetros, tá mais ou menos aí a 43 graus. Olha. A gente pega tudo amarelo que eles não vieram muito, ó. Por que eles não fizeram vindo junto, cara? Eu falei que eu tava com a chave. 43 graus, então, tá segurando aqui o meu deep cool. Lembrando que não tá com o overclock, então a gente poderia brincar no overclock, que a temperatura ia estabilizar tranquilamente. E o Fx Guerreiro tá mais ou menos aí 80% de uso, tá? Vamos lá, vamos continuar jogando. Daqui a pouco eu vou alterar a resolução. Se eu não morrer, né? Eu vou alterar a resolução de Full HD, que a gente tá jogando em Full HD, pra HD. Mas vamos lá, pessoal. Eu quero que... Eu tô jogando aqui aleatoriamente, mas eu quero que, por favor, vocês vão dando uma monitorada aí, que daqui a pouco eu já vou passar pra HD. E vocês vão ver que a taxa de quadros vai subir. Então, às vezes, você abre mão do Full HD pra tá jogando em HD. Perdão. Você abre mão do Full HD pra jogar em HD. E por que esses caras tão atirando? Pra aumentar a taxa de quadros, tá? Então, isso é interessante. Fala assim, ah, Paulo, eu não tô curtindo esses 65 aí. Às vezes, dá uma subidinha pra 80, às vezes, dá uma caída ali pra 50. Tô curtindo essa oscilação de quadros, não. E eu queria jogar pelo menos aí a uns 100 quadros. A gente baixa, então, pra HD. Vocês vão ver que vai aumentar a taxa de quadros aqui em HD. Infelizmente, pessoal, esses caras tão atirando nesse tanto. Bom, enfim, eu achei que era inimigo, é uns caras atirando só pra chamar atenção. Infelizmente, pessoal, não dá pra fazer milagre, tá? Lembrando que o FX vai 300 com uma 1050 Ti. Lembrando que quem tá sendo o limitador de desempenho aqui é a 1050 Ti, tá? Então, a gente até poderia pegar uma placa um pouquinho melhor que o FX conseguiria empurrar. Aí, quem sabe, eu ia ter feito um overclock no FX. É que nem teria necessidade, pessoal. Poderíamos fazer, tá? Se vocês querem que eu faça overclock aí no processador pra ver se melhora um pouco o desempenho, eu posso fazer. Aqui não mudaria muita coisa, não, tá? Ficaria mais ou menos ali na margem de erro mesmo. Eu vou jogar umas fumatas. Eita! Não tem nada que eles foram pra lá. Cara, você tá sozinho aí, velho. Mano, você não devia ter vindo com nós. Acho que eu vou morrer nas partidas e a gente vai ter que colocar uma outra partida em HD, pessoal. Pega ele e vaza, mano. Bora, bora, bora. Aí, ó. Assim que eu reviver ele, eu vou passar pra HD. E aí vocês já deram uma monitorada aí na questão da PS. Vocês vão... Oh, Gibraltar tá caindo lá, velho. Era pra correr, Gibraltar! E aí, ó. Ah, tô meio de trás aqui também, ó. Dois squads. Ah, pessoal, passei vergonha. Passei vergonha, mas deu pra monitorar, né? Então a taxa vai ficar entre 85 a uns 55. Vamos colocar nessa média, tá? Lembrando que é 4 por segundo. Então fica oscilando nessas taxas de quadro. Esqueci de falar a questão da memória RAM, né? Tô utilizando praticamente quase 6 GB aí de memória RAM, né? 5 GB e 794 MB. Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Vamos passar, então, agora pra HD e voltar com mais uma gameplay pra vocês verem a diferença, né? Que deu de Full HD pra HD. Vamos lá. Galera, estamos de volta aqui, então. Agora eu coloquei na resolução HD, tá? Olha como mudou, tá? Lógico que a gente tá caindo da nave. Ainda tá na faixa de 55 frames por segundo. Ainda tá em 98% de luz. Ainda tá lá na faixa de 80, 80 e pouquinho por cento de... Nossa, né? Vai ter a nave de novo. Mas olha a questão do FPS, tá? Olha que já tá pra 120. A gente já tá acima de 100. Agora tá caindo pra 97, mas vocês entenderam, né? Então sim, se vocês baixarem a resolução aí pra HD, logicamente se vocês não se importarem, né? Tem gente que não gosta de jogar de jeito nenhum em HD, porque realmente fica um pouquinho embaçado. Não sei se vocês vão conseguir reparar no vídeo, mas a qualidade tá um pouquinho embaçado. Nada que prejudica a experiência, tá, gente? Não é assim também, tá? Só que agora você tem uma quantidade de quadros bem melhor. Ó, a gente pegou de novo. Guys, vamos lá de novo. Galera, eu tô jogando e eu esqueço de monitorar, né? Vocês devem estar querendo me matar. Mas enfim, vamos dar uma olhadinha aí na questão de quadros. Agora tá 80 e 6 gigas, ó. Como a gente aumentou um pouquinho mais, aumentou, diminuiu, perdão. A gente diminuiu pra HD, subiu um pouquinho a questão de memória RAM. Agora a gente tá utilizando 6 gigas, né? Então, pra quem fala que 4 gigabyte aí dá pra jogar, infelizmente não dá, vocês vão sofrer. Lógico que dá pra jogar, só que daí vai cair o desempenho. Então, tentem sempre pegar o PC com 8 gigabyte. A temperatura tá em 47 graus, deu uma subidinha, porque agora o processador resolveu trabalhar. Tá vendo que ele já tá ficando com 90% de uso, 80% de uso. E aí, guys? Agora demos aí um trabalho a mais aí o processador, mas de boa, ainda tá na questão aí de 50 graus aí o processador. Eu vou deixar eles tretar aqui, eu vou buscar o suplemento lá embaixo, hein, guys? E, ó, 140 quase, guys. Ah, então vale a pena as vezes vocês passarem pro HD. E eu vou dar uma outra liga pra vocês. O HD é bom que os inimigos ficam mó grandão. Então, às vezes é interessante, porque vocês vão enxergar ele bem grande. Level 3. Body shield aqui. Level 3. Você precisa de um se você não tem. Save that for me. Bom, o consumo de memória, pessoal, o consumo de memória, o consumo... Tô full. É, eu vim aqui buscar. Eu peguei a chave, né, guys? Eu avisei vocês. O consumo de memória, o consumo de processamento e de placa de vídeo, né, de GPU, continua com o mesmo consumo, até a placa de vídeo ter uma caidinha agora, mas porque a gente tá no lugar fechado, só aumentou mesmo a taxa de quadros, mas isso é ótimo. Nossa, meus amiguinhos não vão vir aqui. Então, eu vou lá com eles. Enquanto eu tô jogando aqui, vocês vão me torcendo aí, por favor, tá? Eu vou lá com meus amiguinhos, porque eles devem estar rasgando. Eu tô sem fone. Eu tô jogando aqui com um barulhinho só aqui, só pra... Eu vou pra treta, cara. Só pra ver o circo pegar fogo, pra gente ver aqui como que vai ficar a questão do desempenho. Porque assim, pessoal, luteando é uma coisa. Fazendo uns lute, tudo é uma coisa. O duro é a hora do vamos ver. Se não fica dropando quadros por segundo, fica lento, então... Vamos lá, vamos lá. Eu vou morrer? Eu vou morrer, mas eu vou pegar, não custará, né? É isso para mim. É isso para mim. Não tô vendo, cara. Ah, eu caí. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Só pra ver a treta aqui, como que ia se comportar a questão de FPS. Tá bom, pessoal? Qualquer coisa eu dou uma editada. Agora vamos colocar lado a lado HD e Full HD pra ver as taxas de quadro, tá? Nossa, meu time inteiro caiu. Aí azedou moio. Vamos lá, vamos colocar os dois lado a lado pra ver as taxas de quadro aí e comentar um pouquinho por cima. Vamos lá. Galera, antes de eu dar o veredito aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu usei de configuração de vídeo, né? Logicamente que eu só mudei a resolução nas duas gameplay, mas as configurações aqui eu deixei iguais nas duas, tá? Então 1920x1080 eu usei essas configurações e 1280x720 eu também usei essas configurações, tá? Então não teve diferença de qualidade de textura, sombras, nada disso. O mesmo preset nas duas resoluções, tá? Então a gente vai conseguir ter uma base agora nas duas gameplay. Então foi essas configurações aqui que eu usei, tá? Eu uso essas mesmas configurações, pessoal, na minha RX 580 também, tá? É uma configuração meio pro player que a gente fala. Bom, galera, coloquei então lado a lado aqui as duas gameplay, tá? Do meu lado esquerdo eu coloquei HD, do meu lado direito eu coloquei Full HD, vou deixar marcando aí pra vocês pra gente não se perder aqui na gameplay. E o legal é que eu caí na nave, então a gente vai conseguir medir mais ou menos a taxa de quadros aqui mesmo na nave, depois logicamente a gente vai jogando dentro do mapa, né? Dentro do cenário, lugar fechado, lugar aberto. Então vou dar uma pausada aqui pra gente ver como que tá exatamente nesse momento. Pessoal, aproveitei que eu parei, não esqueçam também que eu tô gravando a gameplay pela própria placa de vídeo, tá? Então eu tô utilizando o próprio gravador de imagem do Windows, tá? Acaba consumindo um pouco mais de recurso, lembre disso, tá? Então quando vocês não estiverem gravando, vai ter um desempenho um pouquinho melhor, mas é um pouquinho melhor só, tá? Não vai ser, nossa, como mudou o desempenho. E aqui, pessoal, tem uma coisa interessante, que no caso do HD, o processador aqui tá 100%. Como a resolução aqui tá em HD, ele tá tendo mais trabalho e a placa de vídeo também tá na mesma porcentagem, de 96% a 98%, tá? Então em HD, tanto a placa de vídeo quanto o processador tá trabalhando aí no seu limite, cara, mas tá entregando pra gente nesse exato momento 82 frames por segundo, né? Outra coisa que reparem também é o consumo de memória RAM. Em HD tá consumindo um pouquinho mais, né, do que o Full HD. Então a gente consegue comparar aqui, ó, as taxas trabalhando, no caso, em HD e trabalhando aqui em Full HD. Eu vou ser sincero pra vocês, pessoal, que eu não senti uma diferença tão grande assim na gameplay, tá? Eu não senti que foi uma gameplay extremamente, é... uma, tipo assim, em Full HD tava totalmente diferente que em HD. Não senti, tá? Eu não senti em Full HD travado. O que acontece muito, pessoal, quando você tá na resolução muito alta e o seu processador, sua placa de vídeo não tá dando conta, você sente que sua gameplay tá travada. Não foi nesse caso. As duas fluíram pra mim perfeitamente. Caso você não goste de taxas ali, tá vendo, ó, agora eu vou parar exatamente nesse momento. Caso você não goste de taxas de quadro abaixo de 60 frames por segundo, realmente, pessoal, você não vai poder jogar em Full HD. Tá vendo que exatamente nesse momento a gente pegou 53 quadros por segundo contra 62? Por que eu parei exatamente nesse momento? Porque o mínimo ali do Full HD, ele cai de 60, né, ele chega ali nos 50, 55, nessa faixa. Já o mínimo aqui do HD, raramente ele vai cair dos 60. Então, se você quer jogar no mínimo ali de 60, eu acho mais interessante você jogar em HD, tá? Ah, Paulo, mas HD, eu não gosto muito, não sei o que lá, não sei o que lá. Gente, lembrando que é um FX8300 com uma 1050 Ti, tá? Caso você queira ver um FX8300 com uma placa de vídeo mais parruda, eu vou deixar um link na descrição que é o FX8300 rodando com a minha RG580. Então, você vai ver que tem quadros acima do que a gente tá mostrando aqui. O limitador ainda do desempenho aqui tá sendo a placa de vídeo, tá, pessoal? Então, tenta pegar uma plaquinha um pouquinho mais avançada. Lembrando que a 1050 Ti é de entrada, pessoal, não esqueçam disso, pelo amor de Deus, tá? O FX aqui, mesmo ele trabalhando aqui 100%, ele ainda tá sendo prejudicado aqui pela placa de vídeo, beleza? Vamos só cair aqui um pouquinho na parte do mundo aberto, aí, ó, só pra gente ver mais ou menos a taxa. Vamos dar uma pausada aqui pra vocês verem. No mundo aberto aqui, pessoal, tecnicamente não é tão aberto porque a gente tá meio num corredor. O engraçado é que a gente tá nas duas gameplays, é basicamente o mesmo lugar, né? 69 contra 112. Então, você vê uma diferença bem grande aí de FPS. Aí fica a questão de vocês, pessoal, jogar em HD, jogar em Full HD. As duas experiências, pra mim, pra mim, tá, foram iguais. Eu não senti uma diferença tão monstruosa de 112 pra 69. Lembrando que o meu monitor é de 60 Hz, então, eu não senti, tipo, no HD mais lisinho e no Full HD mais travado. Não, pra mim, os dois estavam fluindo perfeitamente. Mas aí fica a critério de vocês. Jogar com uma taxa de quadros mais alta ou jogar com uma taxa de quadro menor, só que com uma resolução maior, né? Querendo ou não, pessoal, a definição da Full HD é melhor do que HD. Assim, você vai enxergar os inimigos menores, mas eles vão estar bem nítidos, né? Você vai conseguir identificar o inimigo no cenário. Já o HD, os inimigos vão estar maiores, mas ele vai estar meio embaçado. Então, às vezes, ele meio que passa a batida, ele só não consegue ver. Então, tem essas duas diferenças. E eu daria a dica pra vocês jogarem em Full HD. Caso vocês forem fazer live stream, alguma coisa assim, aí diminuir pra HD, beleza? Bom, pessoal, eu não tô aqui pra julgar, tá bom? Isso eu vou deixar pra vocês. Vocês têm os comentários pra fazer pergunta, caso vocês queiram. Lembrando, pessoal, caso vocês queiram aí ver com overclock, a gente overclockar tanto a placa de vídeo quanto o processador, deixa aí nos comentários, tá? Eu acho que aqui seria legal a gente fazer um pequeno overclock na placa de vídeo. Eu acho que o processador aqui não tá sofrendo tanto. Eu acho que um overclock aqui seria mais inteligente fazer na placa de vídeo. Mas eu vou... Faz os dois, né? Faz um pouquinho na placa de vídeo e um pouquinho também no processador. Então, deixa aí nos comentários caso você queira ver essa comparação também com overclock. Bom, pessoal, acho que eu fico por aqui. Deu pra ter uma noção aí de como que foi um FX-8300 e uma 1050 Ti no Apex Legend. Tá rodando, tá rodando legal, tá? Mesmo em Full HD ali tá tendo taxas acima ali de 60 quadros. Logicamente que às vezes dá uma caidinha, mas nunca cai bruscamente que você sente a queda dos quadros e se você diminuir um pouquinho a resolução você tem taxas bem maiores. E outra coisa, pessoal, a gente poderia setar também nas configurações ali sempre tá rodando ali 70 quadros ou a 80 ou no caso mesmo a 60 travadão que a experiência poderia ficar até mais fluida. A gente poderia até melhorar um pouquinho a questão das texturas, tá? Fico por aqui. Dúvidas deixem nos comentários. Dicas também deixem nos comentários. Se eu esqueci alguma coisa deixem nos comentários. A gente tem agora os comentários, né? Pra gente debater. Fico por aqui. Espero que vocês gostaram. quem gostou deixa aquele like, se inscreve no canal. Tô trazendo vídeo praticamente todo dia pra gente e nos vemos aí até o nosso próximo vídeo. Fui, falou e até mais. Tchau!